Salve corredores, grande prazer estar aqui de volta, aqui Tauro Bonurino do canal Papo Corrido e também vou estender minha saudação, não vou ficar só nos corredores e corredoras, vou saudar a todos os simpatizantes de esporte, atividade física, enfim, todas as pessoas que querem se interar de um conteúdo técnico, né, com o intuito de aproximarmos de forma, né, pelo menos virtual, podemos conversar um pouco, falar sobre corrida e quando falo conversar é que efetivamente a gente consiga desenvolver uma boa conversa aqui com a participação e interação de todos, então, meu nome é Tauro Bonurino, sou ex-atleta de elite, profissional de educação física e após seis meses, um pouco mais de seis meses, reativamos o nosso projeto, eu andei bastante envolvido com algumas tarefas aí pessoais, campanha política e afins e agora com um pouco mais, agenda um pouco mais organizada, rotina um pouco mais acertada, voltamos para uma conversa, um bate-papo bem bacana. Peço, meus amigos, encarecidamente, quem já assiste há um bom tempo aí, sabe como é que funciona, dá uma força, segue o canal lá no YouTube, youtube.com.br papocorrido, siga-nos no Instagram também, aqui no canal Papo Corrido, pode seguir o meu perfil, seguir o perfil do Papo Corrido, se não quiser me seguir, pode seguir só lá o perfil do Papo Corrido, que aí referente tudo que for relacionado às entrevistas, é tudo publicado por lá, as lives a gente faz por aqui, pelo número de pessoas engajadas, a gente faz por aqui então, e a divulgação a gente faz tudo pelo canal do Papo Corrido. Quero poder ter um dia a oportunidade, a opção de fazer pelo Papo Corrido, ter bastante seguidores lá para a gente conseguir desenvolver essa conversa aí pelo nosso canal de verdade, lá pelo Papo Corrido. Você sabe que aqui vocês têm presença fundamental, importante, eu peço muito a participação de todos, deixem aqui o seu recado, o seu abraço, já vi que o Fernando Miranda, meu amigo de São Paulo, já está aqui, já deixou um abraço. Paulo Akinipoff, beijo grande. Daniel Meirena, meu amigo cubano, também está aí, queridão, grande mestre. Meu irmão Everton, diretamente do Canadá, obrigado. Vamos andando aí, pessoal. Se porventura eu não mandar um abraço para vocês, manda de novo, me chama que eu vou lá e vamos tentando saudar a todo mundo que vem participar conosco aqui, certo, galera? Lembrando que o programa passa muito pela participação direta de vocês, para que ele funcione, para que ele tenha, além das pautas que a gente já tem programadas aqui, mas que vocês também coloquem aí suas perguntas, enfim. Agora eu vou em seguidinha apresentar o nosso convidado, vocês já sabem o nosso assunto chave de hoje, o nosso assunto central, claro, vai acabar, pode efetivamente acabar se espalhando por outras áreas, mas eu quero que vocês façam sua pergunta, tenham sua interação, fiquem bem à vontade, tá, galera? Agora, quero saudar aqui, perdão, gente, estou um pouco rouco, quero saudar aqui o novo Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Atletismo, assumido ontem, na eleição que aconteceu ontem em São Paulo, o novo presidente, Alvulamir Mota Campos, parabéns, presidente, desejo do fundo do meu coração, como ex-atleta, como profissional de educação física, que o senhor faça uma bela gestão, tendo como vice-presidente medalhista olímpico, Edson Luciano Ribeiro, e como representante dos medalhistas olímpicos, a nossa querida Rosemar Coelho, né, Rosemar Coelho, que já foi nossa entrevistada aqui do canal Papo Corrido, deixou um abração aí, desejo muita sorte à nossa nova presidência, ao nosso novo Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Atletismo. E sem mais delongas, após seis meses sem Papo Corrido, reativando o nosso projeto, eu acho que você está até um pouco cansado de live, mas eu acho que agora está na hora da gente retomar, com uma conversa muito bacana, e eu vou explicar porque eu trouxe esse convidado hoje. Ele é meu colega na certificação, que eu promovo lá do professor Lázaro, do professor Pandeló, do professor Daniel, que já está aí na sala, e nós vimos conversando, nós já vimos conversando aí sobre alguns aspectos relacionados à pandemia, a motivação, né, do pessoal, como é que o pessoal faz para se motivar, e o professor Jorginho veio com uma pauta muito bacana, que eu queria que ele compartilhasse com vocês, então eu vou adicionar aqui na sala, o meu querido professor, professor Jorginho, Cirilo, grande abraço, quando puder, vem aí treinar com a gente, vai ser muito bem-vindo. Professor Jorginho, vem participar, eu já mandei o convitezinho para ele aí, ele já recebeu, já está com o convitezinho, agora. Grande, professor! Olá, Tauro, tudo bem? Boa noite, você está me ouvindo bem? Estamos ouvindo perfeitamente, professor, sem inchado, sem eco, de forma limpa e clara, professor. Boa noite a todos, boa noite aí o pessoal do Papo Corrido, bom dia os seguidores aí do Tauro, é uma honra muito grande de estar aqui para a gente poder conversar um pouco e aprender um pouquinho também com vocês. Eu digo sempre, né, professor, que na verdade, sempre que a gente vai falar, a gente nunca ensina tudo, né, a gente sempre aprende muito, né, eu sempre digo quando vou falar sobre determinado tema que eu nunca vou para ensinar, eu vou para trocar, na verdade, a gente faz troca, né, professor? Eu acho que funciona mais ou menos por aí, né? Com certeza, a gente tem que estar sempre na posição de aluno, né, porque a vida, ela ensina todo dia para a gente e não é diferente, né? Então a gente acha que quem acha que sabe tudo, na verdade, não sabe nada. É, é verdade, esse é o segredo, é acreditar que tem muito para aprender a cada dia, né? Com certeza, acredito nisso, né? Acreditamos, professor, acreditamos. Professor, antes de começarmos o nosso assunto-chave, nossa pauta principal da nossa conversa de hoje, do Papo Corrido, eu queria que o senhor se apresentasse, eu lhe pedi um currículo, né, para falar, mas eu vi que o senhor já tem uma, o senhor teve um envolvimento de base aí, muito legal, muito bacana, que acredito que fez te fincar o pé na modalidade, de fato, e mesmo então não estando mais treinando como atleta, envenenou para a carreira de treinador, mas eu queria que tu comentasse com o pessoal que está nos assistindo, se apresentasse efetivamente, falasse um pouco da tua vivência com o atletismo, de onde é que tu surgiu, como é que tudo começou, como é que tu veio parar aqui? Então, na verdade, eu comecei com 12 anos de idade, eu sou natural de Petrópolis, região serrana aqui do Rio de Janeiro, e minha família sempre teve a tendência à obesidade, né? Minha mãe, ela é um pouquinho obesa, e eu sempre, desde a época de escola, eu procurei estar participando de grupos, né, de futebol dentro da escola e correr também, eu sempre estava envolvido no lado competitivo, né, a nível escolar. E daí eu comecei a me interessar mais pela prática esportiva, né, dentro do ambiente escolar, lá em Petrópolis, e daí em diante eu comecei a procurar grupos de corrida para onde eu pudesse continuar, né, fora do ambiente escolar, porque aquilo já não me satisfazia mais, né, eu queria evoluir, né, e com isso comecei a praticar corrida de rua, que era o único esporte que eu via que realmente daria para eu me encaixar na minha cidade, porque minha cidade já tinha uma tradição dentro da corrida de rua, em Petrópolis, né, e dali eu conheci um atleta veterano na época já, o seu Armando Caldeira, que já era campeoníssimo na cidade, já tinha disputado o Campeonato Estadual no Rio de Janeiro, enfim, um atleta de renome a nível Estado e Brasil, nas provas de fundo. E dali ele começou a me ensinar macete, né, desde como amarrar o tênis, né, aquelas coisas da raiz, né, da corrida, né, você não amarrar uma vez, tem que amarrar duas, passar vaselina na perna, aquelas coisas, né, e alfinete, tem que ter alfinete no núcleo, cara, assim, foi uma coisa maravilhosa conviver com essas pessoas, e daí, Tauro, o que que acontece? A minha primeira corrida foi uma corrida de quatro quilômetros, Petrópolis é parecidíssimo com Caxias do Sul, sobe e desce o tempo todo, não tem plano, praticamente, e aí o que que acontece? é, nessa corrida de quatro quilômetros, pô, começou um pouquinho, plano descendo, daqui a pouco, cara, só subida, paralepípedo, paralepípedo, e ali eu fui o primeiro da minha categoria, que era a categoria até 16 anos. Cara, assim, pra mim, aquilo ali foi o máximo, assim, claro que tinha outras, a prova foi competitiva, você tem ideia, eu fui, eu fui ganhar a minha categoria, que eu nem sabia que tinha categoria na corrida de rua, mas eu vi que tinha um garotinho mais novo, assim, porra, o garoto tava me marcando a corrida toda, e dali, no sprint final ganhei dele. Eu tô contando isso por quê? Porque isso foi super importante pra mim, isso mexeu com a minha autoestima, né, isso mexeu com valores que a prática do esporte, ela enraizou em mim, e sou apaixonado pela corrida de rua, né, que é um esporte democrático, aonde você, qualquer lugar, qualquer local, qualquer parte do planeta, você com tênis, um short, uma camiseta, uma bermuda, você consegue correr, né, então dali, eu sempre procurei evoluir, evoluir, daí eu comecei a me destacar em Petrópolis, nas corridas infantis que tinham na minha cidade, daí eu ingressei na equipe pé de vento, com 15, 16 anos de idade, aonde eu fui treinar com o professor Henrique Viara, meu mestre, no qual eu mando um abraço, tá lá em Petrópolis, na quarentena, e dali, com essa idade, eu ingressei dentro da equipe, já uma equipe que é de alto rendimento, na minha cidade, eu nem tinha noção do que representava pé de vento, e dali em diante, eu vi Ronaldo da Costa entrar na equipe, convir com o Ronaldo, Luiz Antônio, Clair Vatier, que é do Sul, Delide Bernardi, né, Vitor Anérez, o Elcio Ascioli, comecei a viver esse mundo fantástico, assim, pô, você imagina, você tá dentro do ambiente de treino, daqui a pouco chegou o Ronaldo, com a mochilinha na escola, daqui a pouco tá indo viajar, você vê ele, pô, competindo lá no, em outro país, né, então os caras eram ídolos pra mim, me inspiravam o tempo todo, mas aí o que que acontece, eu sempre gostei de estudar, sempre busquei conhecimento, e dali o esporte me fisgou, né, então hoje você pegar meu currículo, ele é praticamente sobre atletismo, curso de capacitação, desde formação de nível 1 a estágios internacionais no Quênia, em centros de treinamento em Madrid, na Espanha, na própria Itália, em Cestrier, onde eu tive, isso tudo com iniciativa minha, do meu bolso, com vontade própria de querer aprender mais, de poder, querer trazer conhecimento, compartilhar com as pessoas que, que querem, que querem aprender também, né, então isso foi muito bacana, e a corrida me proporcionou isso tudo, né, além de hoje eu ter minha saúde, né, hoje, devido a tudo isso que tá acontecendo no planeta, né, de onde eu tiro a minha, a minha autoestima, né, de onde eu tiro a minha razão de, 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 de estar aí, de poder motivar outras pessoas, de cuidar da saúde de outras pessoas, tudo através da prática da corrida e atividade física. Bah, professor, rica história, né, eu tava olhando ali, né, que tu, tu desde muito novo, né, tu chegou a fazer, chegou a ser recordista, chegou a correr de 6 e 40, né, professor, quando era mais novo, né, nos 5 mil, isso é uma marca muito, muito expressiva, assim, pra uma, pra uma pessoa, uma, uma pessoa tão nova, e eu falaste uma coisa muito importante ali, né, tu, tu, até foi uma, uma pergunta do Fernando, que, que tu surgiu, tu surgiu, na verdade, tu começou numa grande equipe que era muito tradicional, que era pé de vento, né, aqui eu deixo um abraço cordial ao professor Henrique Viana, referência do treinamento de corrida aqui do Brasil, né, treinador de grandes atletas, aí, entre eles, o nosso amigo, querido amigo, o professor Jorginho, né, com certeza a escola foi muito boa, pegou já desde o início, né, professor, acho que aliado à tua vontade... Oi, 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 oi... Oi, Tauro, travou você um pouco, eu... Não, mas eu acho que tu travou, porque eu tava aqui, até o pessoal pode conferir aqui se alguém não me ouviu as minhas falas aí, quem tá nos assistindo... É, eu não te ouvi, eu não te ouvi, porque ficou rodando você pra mim. Aí, pra mim ficou tu rodando. Bom, eu tava falando sobre a questão da tua base, né, aliado à tua vontade de se capacitar, o fato de tu o fato de tu ter em loco essa vivência prática, eu acho que favoreceu muito ter vivido no meio de grandes atletas desde o início, né? Tu já entrou no início numa equipe grande com grandes atletas, liderado por um professor tão reconhecido por uma referência que é o professor Henrique Viana. Mandar um abraço aqui que eu tinha parado ao meu irmão lá do Canadá diz que não ouviu nenhum. O meu irmão pode estar lá, apesar de estar muito longe, pode ser que ele esteja travou para os dois. Nós dois travamos então, menos mal menos mal, menos mal então retomamos bem certinho de onde nós paramos. E aí quero mandar um abraço aí de Lene que está aí, professor grande mestre, professor Lázaro Jadel Gregório esteve aí, grande saltador, triplo, com seus 17 metros e 90 esteve aí, pelo menos deixou um oizinho aí para nós. Quero mandar um abraço para todos vocês. Grande pessoa. E aí professor, fala um pouquinho das tuas marcas, o que por que que tu tá aí assim? Por que que tu gosta tanto do alto rendimento? Que, claro, passou também pela tua vivência no alto rendimento. Tu esteve no meio, treinando junto. Então conta um pouquinho da tua vivência como atleta, o que que tu, das tuas marcas, o que que tu participava mais, o que que tu gostava mais. Então, Tauro, na verdade acontece assim que eu nasci no berço, né, de onde só tinham corredores de rua e o ambiente me moldou, né, eu na verdade não nasci de dentro da pista como a maioria dos atletas da formação, então assim eu nasci no berço da corrida de rua, né, que era a equipe e dali eu fui direcionado não tinha contato com outras equipes, Petrópolis só tinha gente e dali eu fui forjado pra corrida de rua, então corri 4 e 47 numa milha em Petrópolis quem organizava era o Arthur, o pai do Arthur Castro, que era o pé de vento foi o primeiro atleta de elite da pé de vento e o pai do Arthur, ele organizava um circuito de corrida infantil e nesse circuito surgiram vários atletas o próprio Alex Januário né, outros atletas que saíram lá de Petrópolis e eu corri 4 e 47 na milha né, e dali participavam praticamente todas as corridas da região, do estado do Rio e aí eu comecei a gente, a pé de vento não era clube ainda ela só foi se tornar clube em 2006, quando eu fiz o estatuto da pé de vento foi a minha o meu legado ali praticamente dentro da equipe, assim maior fora a parte do treinamento onde eu formatei toda a sistematização é, do estatuto né, pra se tornar um clube aonde eu estive em Caxejo do Sul é, visitando o projeto que o professor Lázaro que tá aqui nos acompanhando aonde eu mando um abraço enorme a um amigo que eu tenho pra uma vida toda aonde me recebeu na sua casa e na Universidade Caxejo do Sul onde coordenava um projeto maravilhoso aonde eu fui é, viver né, a realidade que ele tocava aí junto com o André e o Felipe e pra poder levar esse know-how que eles estavam fazendo um projeto vitorioso pra poder adaptar as realidades lá de Petrópolis com projetos de iniciação então eu saí depois fui trabalhando com os Pan-Americanos em 2007 mas o projeto continuou lá em Petrópolis mas voltando pra corrida de rua eu fui competir na pista aí eu competi pra um clube aqui do Rio de Janeiro e o que que acontece eu comecei muito cedo já nas provas de longa distância dentro da pista porque antigamente tinha a opção de você correr os 5 mil na categoria menor eu acho que hoje pelo que me falha a memória acho que é só até o 3 mil que é a prova de maior rolão é porque as regras mudaram aquela coisa toda mas na minha época ainda peguei ainda a possibilidade de você correr 5 mil e já naquela época eu já fiz o recorde do estado e aonde eu fui até 95 com o recorde e aí depois outras pessoas claro a evolução do treino do treinamento talentos vão aparecendo e quebraram o meu recorde e dali eu comecei a ingressar na pista aonde eu cheguei a participar do campeonato brasileiro em São Leopoldo dos 10 mil metros aonde eu fui no ano colocado mas só que na minha geração eu competia com o Paulo Vitor Lump com o Marilson os gêmeos os gêmeos Paulo Paulo eu tinha que correr muito tinha que correr muito aí olhando aquele horizonte naquela época em 1998 eu já gostava de estudar eu falei assim cara eu tenho que estudar eu tenho que fazer uma faculdade então a corrida me oportunizou a eu ter uma formação a eu ser profissional profissional de educação física e hoje eu sou profissional de educação física tenho orgulho imenso orgulho imenso de ser esse profissional porque hoje eu estou podendo ajudar muitas pessoas através da prática da atividade física não só do treinamento orientado individualizado mas a gente poder melhorar a qualidade de vida das pessoas e hoje a gente está vivendo esse momento onde as pessoas elas estão elas estão vulneráveis vulnerável não é você ter fraqueza mas você enfrentar todos os dias estados emocionais que no final você tem que assumir riscos para ter esse compromisso compromisso de que você alcançar níveis de coragem e clareza com o seu propósito de vida e isso está interligado a sua autoestima que você tem que se autovalorizar você tem que satisfazer do modo que você é que é uma forma de pensar de pensar e também isso tem a ver com a sua aparência física sua autoaceitação então hoje todos nós estamos vulneráveis essa situação toda que se apresenta no mundo e a corrida ela é uma ferramenta que a gente pode usar ela muito bem para que? para fortalecer essa autoestima esse autoconhecimento você buscar através da corrida da prática da atividade física eu vou me atentar aqui a corrida que é o que nós fazemos as pessoas que nos acompanham aqui mas que a corrida você busca a essência da corrida hoje nós não estamos correndo para o pace nós não estamos correndo para fazer o tiro de mil mais forte de fazer aquele tempo X claro que isso pode ser uma motivação a gente criar estratégias como professores como treinadores para que nossos alunos isoladamente em ambientes seguros eles possam estar se autodesafiando e nisso elevando sua autoestima melhorando esse bem estar para ele mas isso não é a razão de ser a razão principal de você estar fazendo um treinamento forte não é simplesmente você se encontrar com a prática da corrida você poder fazer seu treino tranquilo e terminar com aquela sensação caramba eu estou energizado para poder tocar meu dia ou terminar o dia eu vou poder correr e dormir bem e com isso você vai se energizar e aí eu já estou entrando num ponto que é essa questão da concentração que eu queria estar levando essa mensagem para as pessoas nós temos que a terminar de fazer um treino a terminar de fazer sua prática da atividade física isso você sai muito bem você sai com aquela sensação de bem estar que é um ponto de energia um ponto de satisfação vamos dizer assim então ali você tem que tirar um momento do seu dia para se concentrar para eu iniciar meu dia ali vamos dizer que eu treinei de manhã terminei ali tomando meu café eu já vou me concentrando você tem que também ao longo do dia distribuir sua energia distribuir distribuir sua energia no ponto de vista de que eu vou assistir minha televisão ali eu vou me escutar eu vou me atualizar com o noticiário que está acontecendo e depois cara desliga a televisão porque se você for observar ao longo do dia as tantas notícias que se repetem que a gente sabe que a primeira notícia do dia ali é a que vai perdurar ao longo do dia aquilo ali pode baixar o seu nível de energia sua autoestima isso vai levar você ao longo dos dias ao longo dos meses a você se desmotivar a treinar você a se desmotivar a pegar seu tênis e sair para caminhar a você não sair para treinar então esse nível de concentração ele é importante é por isso que a essência da corrida a essência da corrida ela faz você introspectar entrar dentro de você e é muito bacana isso sair sem correr sem relógio ter o contato com a natureza esquece o relógio tira o relógio experimentem sair sem correr sem relógio porque o corredor tem a mania de correr de relógio e ficar olhando o ritmo ainda mais esses GPS que tem a questão do ritmo frequência cardíaca tem tudo tem o computador no pulso e você acaba esquecendo de olhar para dentro de você como é que está meu ritmo como é que está minha sensação de esforço eu vou pegar aquela subida ali você começa a observar outras coisas em vez de ficar se concentrando num simples relógio professor falaste nós conversamos naquele dia que foi o start para essa nossa pauta de hoje e obviamente a gente tem vários perfis de alunos nas assessorias falamos por nós por nossos exemplos aqui mas eu sempre tento bater na tecla de todo mundo primeiro o primeiro o primeiro lugar o objetivo principal tem que ser a saúde porque a gente lida basicamente com amadores na sua grande maioria se a gente for parar para pensar que amadores é amador ele tem que ter grande prazer naquilo porque como nós sabemos e como de repente muita gente que está nos assistindo aqui sabe rendimento é igual rendimento não é a saúde para quem acha que quanto mais não rendimento pelo contrário rendimento tem pouca saúde é mais desempenho é mais performance a saúde não fica em primeiro lugar ele precisa fazer hoje melhor que ele fez ontem que é uma coisa que a gente não precisa levar para amador o amador gosta de desempenho tem muito amador gosta de desempenho mas eu acho que principalmente é a saúde que tem que ficar linkada essa nossa fase atual onde a gente tem que buscar em primeiro lugar mesmo mais do que em qualquer outro momento das nossas vidas eu posso afirmar de cada um de nós a gente tem que buscar saúde porque eu não acredito que até o fim da nossa jornada que a gente vai passar por um processo como esse que a gente está passando muito peculiar muito novo muito louco que fazia um século que não acontecia algo parecido e a gente parou agora e acabou pegando isso então que a gente que as pessoas que não precisa ter assessoria os nossos amigos corredores e corredoras que tenham na mentalidade a prática da atividade física e saúde agora agora vamos ter objetivo? vamos ter, é claro o profissional de educação física tem a obrigação ele tem a ele tem o perfil de ser algo alguém proativo alguém criativo que ajude seus alunos ou daqui a pouco quem não tem um instrutor que converse e crie seus objetivos pessoais mas com saúde agora gente eu acho que agora o momento é de saúde antes de nós começar eu continuo nossa pauta professor deixa eu mandar um abraço pro pessoal que tá aí entrando eu sempre gosto de gerar essa interação e reforço já tem uma pergunta que eu quero pro professor responda aí que não tem muito a ver com a nossa pauta mas aqui eu sempre deixo todo mundo muito à vontade então eu quero mandar um abraço pro Leandro Fernandes nosso colega da certificação abração meu querido ao meu grande amigo José Castilhos lá de Rio Grande José Castilhos é meu parceiro do Papo Corrido há muito tempo já ele tinha mandado um oi antes eu não mandei o abraço dele desculpa meu amigo tá aí José Castilhos abração meu velho professor vamos volar pra primeira pergunta lembrando pessoal se vocês tiverem dúvidas quiserem debater fazer observações fazer observações sobre o contexto da nossa pauta de hoje que é motivação para treinar por favor sintam-se à vontade tá o Josias fez uma pergunta meio com um fundo meio político aqui em relação a frente ao atletismo professor se vocês acreditam se você acredita no sucesso do novo conselho administrativo da CBAT então Tauro eu acho que a gente está num momento novo do planeta a gente está num momento de transformação um momento de se olhar pra si e a proposta do Vlamir foi democratizar o atletismo brasileiro ele veio com uma proposta inovadora uma proposta que veio de dentro dele e do grupo que ele formou porque são ex-atletas são pessoas que realmente tem amor pela prática pelo atletismo mas que isso não quer dizer que o outro grupo que perdeu que saiu perdedor ali não tivesse também amor pela prática mas tem que dar o espaço pro novo né Tauro tem que dar o espaço a gente tem que dar oportunidade também pras pessoas que tem novas ideias novas atitudes novos projetos né e a comunidade também ela 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 participou de um grande debate né nos momentos que se fizeram necessário entender as propostas de cada um dos candidatos e com isso a comunidade atlética né escolheu seu candidato então não foi uma coisa imposta no momento algum foi uma democracia que nós nunca vivemos no nosso atletismo e isso foi sadio para ambas as partes tanto para a oposição quanto para a situação e isso não quer dizer que as pessoas são inimigas para a vida toda né então teve a disputa no âmbito político mas hoje né passado a eleição todos vão se falar e só assim nós vamos crescer né acho que essa questão de você ah você é meu inimigo isso não existe né acabou a Olimpíada né volta a vida normal no dia seguinte no último dia da Olimpíada então os valores olímpicos eles tem que prevalecer acima de tudo né então a gente é forjado dentro desses princípios né nos nossos cursos de formação da IAAF agora World Athletics você aprende tudo isso dentro da filosofia de como treinador e o esporte ensina-se pra gente o atletismo ensina-se pra gente é o esporte ensina-se de modo geral né professor impressionante assim cada vez mais se torna importante a gente fala parece um assunto tão batido né mas que que na verdade ele precisa ser repetido diversas vezes né que o esporte é sim ferramenta de educação ferramenta de transformação e quem quem vive do esporte sabe exatamente o que a gente tá falando quem não sabe quem não vive tá perdendo tempo gente o esporte sempre ensina não importa a idade no final das contas professor antes de você fazer a pergunta eu só queria fazer uma contribuição ali na hora que você falou da questão da saúde né eu tenho uma opinião um pouco diferente assim eu acho que todos os dois todos os grupos todos os níveis de atleta são performance né tanto pro atleta de elite quanto desde a pessoa que tá começando a correr hoje ela é performance por que que eu falo isso porque ambos tem que ter saúde tanto o atleta de alto rendimento ele tem que fazer check-up ele tem que ser saudável porque se você não tiver um atleta saudável na mão você não consegue exaurir o que ele tem de melhor não adianta você pegar um atleta doente que ele não vai render a única diferença é que a pessoa ela tem mais talento ela nasceu praquilo e ela pode se tornar um atleta campeão olímpico etc etc né já o atleta que não tem que não tem esse talento que muitos tem outros colegas nossos é nós somos performance porque nós trabalhamos 8 10 12 x horas por dia ainda chegamos em casa ainda vamos treinar ou acordamos 4 e meia da manhã 4 da manhã treina pra uma maratona ainda vai trabalhar o dia inteiro cara isso é performance e o objetivo é o que? saúde né pra você render melhor ter mais produtividade no seu trabalho você diminuir o seu estresse você melhorar a sua qualidade de vida melhorar a sua qualidade do seu sono né reduzir o seu nível de ansiedade cara hoje a corrida atividade física tá aí ó as pessoas com altos problemas de ansiedade e depressão cara quem tem depressão em ansiedade tem que treinar todo dia todo dia pessoal pega essa pílula hein essa dica de ouro tem que treinar todo dia não importa se vai ter lockdown aí vocês dão um jeito sai escondido vai treinar quem tiver ansioso depressivo dentro de casa mete o tênis vai treinar no teu prédio vai ficar dando volta na tua casa no quarteirão vocês tem que treinar porque é o melhor remédio né de forma natural que o organismo produz hormônios né elementos que vão diminuir essa ansiedade até curar a ansiedade então não deixe de treinar gente atividade física agora é fator primordial primordial é esse daí Tauro que eu queria estar falando com vocês sobre essa questão acho que todos são performance entendeu Tauro não concordo na verdade quando eu falo em performance eu até falo um negócio muito importante que eu sempre digo pros meus alunos que eu admiro muito eles por toda a rotina que eles tem de vida né e eu sempre aconselho que eles precisam eu sempre digo pra eles que eles precisam é difícil conciliar toda essa rotina e tem vida profissional trabalho a família e ainda tem que treinar tem que tirar um tempo pra treinar são heróis e aí quando digo claro tu deixou de forma muito clara isso eu acabei deixando nas entrelinhas mas claro no final dos contos guardadas as devidas proporções todo mundo sim tem o seu desempenho às vezes excelente acima da média por tudo que produz durante um dia então falou tudo professor é exatamente isso eu concordo em número general lembrando também o colega que falou da questão faz a pergunta em relação política gente muito importante que a gente leia pra nossa vida que política democracia é a alternância do poder a democracia passa por essa alternância de poder pra dar oportunidade pra quem tem proposta se elege a melhor proposta é isso e aí não se discute né a gente sempre torce pra que um bom cidadão torce pra que seu governo dê certo independente o governo todos os tipos de governo e a gente torce pro conselho de administração da CBAT a gente torce pra apresentação de futebol a gente torce porque a gente quer quem quer o melhor torce pra quem tá lá né não torce por si pegar fogo então resumindo eu acho que é mais ou menos isso professor eu vou eu queria que o senhor falasse eu tenho umas perguntas eu vou entrar umas perguntas bem legais aí fugindo um pouquinho da nossa pauta enfim mas querendo não pode ser uma forma até de falar sobre motivação pra treinar o professor Daniel pediu pro senhor falar um pouquinho da sua estada no Quênia mas antes deixa eu mandar um abraço aí pra quem entrou rapidinho tem gente que entrou aí grande professor Matheus Lazzarotto meu grande amigo aqui profissional de educação física da cidade de Canoas obrigado tem alguém tem alguém que entrou aqui com um nome que não me ajuda o nickname eu acho que é o teu sobrinho ou tem um cara numa bicicleta aqui é o meu sobrinho é o medalhista aquele do mountain bike o encarnado aquele é esse daí tô pegando conhecimento do atletismo pegando conhecimento do atletismo e levando pro mountain bike legal abraço aí abraço aí ele tá lá em está em Monte Sião fazendo um training camp com os colegas de equipe dele um abraço pra ele se cuida aí usa a máscara hein cara olha só então o Daniel nosso amigo o Daniel Menendez cubano pediu pra te falar um pouquinho da tua estada no Quênia que eu acho que é uma coisa que a galera gosta de saber esse tipo de coisa essa experiência dessa vivência se quiser falar um pouquinho pra galera como é que foi quanto tempo ficou e algumas percepções suas a respeito dos nossos colegas africanos aí então Tauro na verdade eu vou contar como que eu cheguei lá como é que foi a minha ida pra lá eu em 2000 pra vocês verem como a vida ela 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 traz oportunidades pra gente e a gente tem que estar preparado né por isso que as oportunidades aparecem e você tem que ter atitude né tudo na vida é atitude e quando isso apareceu pra mim essa oportunidade eu na verdade eu em 2001 quando tava no meu primeiro curso de formação aqui que a Federação de Atletismo do Rio ofertou eles fizeram aqui eu recebi um livro chamado Marathon Approach Training ele foi escrito por Renato Canova e Enrico Arcelli o italiano fisiologista que eu cheguei a conhecer mas que chegou a falecer depois e o que que acontece passaram-se cerca de 11 anos e eu fiz uma 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 prova foi o primeiro curso da Academia Brasileira de Treinadores promovido antes dos Jogos Olímpicos eu fiz parte da primeira turma é e nos estágios internacionais do curso é quem veio falar no curso Renato Canova Renato Canova ele representa no mundo da corrida de rua a transformação dos atletas africanos para recorrer abaixo de 2 horas e 4 2 horas e 5 ele levou a metodologia italiana para dentro do Quênia e lá ele começou a fazer curso de formação através da federação queniana de atletismo na cidade de Iten e na cidade de Eldorete aonde eles esses treinadores iam para polos separados porque Iten e Eldorete são são vários grupos de treinamento de onde vários managers mantêm managers da Europa que vão para lá montam estruturas para poder ver esse espetáculo de resultados que a gente vê no mundo afora com os africanos especificamente os quenianos e o que acontece dali eu levei o livro para o curso no estágio em São Paulo eu saí do Rio fui para lá e levei o livro comigo na minha mochila eu cheguei lá no dia do curso no momento do café eu peguei para o professor aqui eu queria que você me desse uma dedicatória que eu tenho esse livro aqui há muito tempo e te sigo há muito tempo e aí ele virou para mim assim você sabe que você é um agraciado porque esse livro foi feito sem edições porque foi um livro feito pelo primo Nebiolo que era o presidente da IAF na época italiano que editou esse livro em comemoração 100 anos da IAF e aí esse livro foi um feito sem cópia só no mundo que foi distribuído para as federações internacionais e eu não sei por que que um desses livros veio parar no Rio de Janeiro aí o diretor técnico da federação do Rio me deu o livro e veio parar na minha mão aí ele chegou caramba só por isso eu estou te convidando para você ir lá na Itália e se estreia porque o Canova nesse período ele treinava o time feminino de maratona da China porque ia ter o Mundial no ano seguinte em 2015 não é 2000 é 2015 desculpa é 2015 e aí eu fui para a Itália fui para a Itália fiquei 15 dias lá em Sextrer em um local sensacional nesse local treinou Geraldo Bordã que foi medalhista olímpico na maratona Stefan Baldini treinava nesse local o time de maratona da Itália treina lá cara os locais sensacionais sensacionais a coisa assim surreal e dali eu fiquei com o Canova ele foi me buscar no aeroporto e dali para onde eu fui para o Quênia porque ele isso daí continuou agora você agora você está preparado para ir para o Quênia isso já lá na Itália cara eu fui juntando dinheiro e pagando do meu bolso e dali eu fui para o Quênia e lá no Quênia cara assim eu acordava todo dia 5 da manhã ele me pegava de carro e todos os treinamentos eu fiquei 35 dias lá todo dia acordando 5 da manhã e a gente ia para as estradas de chão todo dia era um local diferente todo dia e todos os treinamentos de manhã e de tarde eu estava junto lá com o Canova acompanhando ele de carro então assim foi uma experiência inimaginável que eu vou levar para a minha vida toda mas o que eu quero dizer aqui Tauro para a minha dessa viagem ela teve uma riqueza de valor humano fantástico porque os quênianos para quem convive com eles assim você essa estigma que eles correm dos leões que corre da hiena que corre atrás deles a coisa toda a cultura o folclore que se cria não é nada disso e assim são pessoas muito simples na essência deles na essência do ser humano a ponto de eu vou dar um exemplo os atletas de elite do grupo para onde eu fui e onde eu convivi eu optei eu fui para um training camp mesmo o que significa isso eu fiquei em loco eu tomava banho de água gelada eu voltei a raiz das fazendas de Minas do interior que o vaso sanitário era lá era um buraco que ficava 500 metros eu tinha que ir com o celular para poder ir lá não porque não tinha casa não tinha hotel não porque eu eu escolhi viver nas condições realmente que eles fazem nesse grupo lá então foi uma experiência fantástica horário para treinar horário para acordar horário para dormir tinha energia elétrica mas eu optei por isso e os horários que eu tinha que encontrar com o Canova eu estava lá junto mas aí o que que acontece esses atletas eles se reuniram para construir uma igreja então todo mundo que saia para competir para qualquer parte do mundo eles voltavam tinham uma parte do dinheiro para ajudar a construir igreja para a comunidade para a comunidade não é porque o paroco o padre a pessoa que é da igreja que era responsável pela igreja que pregava a missa pedia dinheiro não isso vinha deles e fora as outras coisas que você via por exemplo o irmão do grupo que eu estava ele foi estudar nos Estados Unidos e recebeu uma bolsa numa universidade americana de oito anos ele foi fazer um MBA em Master em Sport lá nos Estados Unidos a Universidade de UCLA nos Estados Unidos e ele e ele voltou ele se formou no primeiro ciclo né quatro anos aí ele voltou para o Quênia para prestar conta ele promoveu uma festa onde reuniu todos os amigos de treino dele que treinavam junto com ele familiares professores para cada pessoa ele agradecia tinha uma fala diferente a festa começou oito e pouco da manhã foi terminar quase seis da tarde nossa você vai ter noção cara eu chorava eu chorava copiosamente de soluçar porque ali perpassavam valores que ao longo da vida da pessoa e aquilo ali para mim eu voltei para o Brasil cara assim com uma visão da família a família é tudo se nós realmente fizéssemos uma introspecção do que representa a família a família é a nossa base para a automotivação para a nossa autoestima a nossa família gente é o que nós nós temos tendo a oportunidade de estar perto dos nossos familiares de estar perto das pessoas que nós amamos e isso eu aprendi em 2016 antes da Olimpíada e eu vi aquele ali na essência eu falei caramba cara como é que pode agora agora está explicada de onde que vem a força deles então quando vocês veem eles correndo uma prova o cara não está correndo só porque ele gosta de correr não ele está correndo por uma causa e a causa principal é a família são os amigos são os companheiros de treino do grupo de treino porque no grupo de 20 que treina junto com o Tauro só o Tauro que sai para competir na Europa os outros de 19 nunca vão ter chance porque é muita gente mas só que quando o Tauro volta para o Quênia o Tauro volta com material esportivo o Tauro volta com dinheiro e o Tauro vai contribuir com os outros 19 e vai abrir e vai abrir portas em outras provas na Europa ou em qualquer lugar do planeta o cara não pensa só nele entendeu então é compartilhamento ele pensa na coletividade e isso eu aprendi muito lá muito eu vi uma cena assim surreal eu estava na pista do Camarini que é a pista de terra o Kipsang que foi pego no DOPE infelizmente ele desceu com o carro dele ele era patrocinado pela Adidas na época o cara desceu com duas malas gigantes o cara despejou assim dentro da pista de atletismo e deu para as pessoas que estavam naquele momento ali ele não escolheu ele foi trazer de alguma forma ele foi contribuir aqui ver qual tênis aqui que cabe no pé de vocês cara tênis zerado não era tênis usado eu nunca vi isso nenhum atleta de elite do Brasil chegar um projeto social que for eu sou patrocinado eu vou pegar cinco mil reais em algum momento da minha vida eu lá na sapataria sei lá eu pedir patrocinado eu vou fazer uma ação dessa atitude de humanidade entendeu e hoje a gente está vendo aqui falta de amor esperança humanidade e fé que nós estamos precisando hoje olhar na nossa essência entendeu na verdade professor eles deram uma demonstração do que a gente deveria ser na humanidade dentro da comunidade eles na verdade é um comportamento que parece que lamentavelmente parece tão espantoso para nós mas que deveria ser de prática deveria ser nosso comportamento do dia a dia simples assim aí tu falaste que bate bem de encontro a nossa pauta que é a motivação para treinar família que é motivo melhor para ter uma motivação para treinar se não a família eu sempre digo hoje mesmo eu estava falando para um aluno meu Jorginho ele falou que furou dois treinos e tal e eu disse assim cara olha só o teu erro se tu me permite te falar está sendo não colocar a tua saúde como forma de cuidar da tua família quanto mais saúde tu tiver mais tu vai estar disposto e com saúde para cuidar dos teus filhos então assim isso está ligado também na família tu busca a motivação para devolver para eles de alguma forma com saúde com o prolongamento da tua vida com o prolongamento da tua permanência para cuidar deles com vigor e com saúde podendo prover eles de alguma forma mandando um abraço aqui o pessoal está entrando muito legal começou a rolar uma interação muito bacana deixa eu mandar um abraço para a Adriana Araújo que até peço desculpas ela tinha colocado antes eu deixei passar a Belma meu aluno Felipe Teixeira também obrigado pela presença de vocês vamos sair um pouquinho de novo do nosso tema depois tem o Aysson que fez uma pergunta muito legal sobre motivação mas o Jefferson Campos meu atleta perguntou se já chegou a ter um momento de descobrir alguém amador e conseguir nessa pessoa polir alguém com alto desempenho alta performance assim de rendimento isso só acontece por exemplo lá em Petrópolis na época que a gente estava lá a gente tinha um atleta que veio através de um colega dele do Maranhão o José Gutenberg então o José Gutenberg ele veio do Maranhão ele veio através do Edilson Vieira que chegou a correr 12x12 na maratona de Cleveland lá nos Estados Unidos um atleta que ele corria muito aí no sul corria a meia de Florianópolis corria a meia de Caxias enfim e o que que acontece o Gutenberg veio pra Petrópolis na época ele tinha acho que 34 não era ruim né assim mas ele era jovem e o Gutenberg ele era mecânico mecânico tinha um talento talento assim pra mecânico conserto de automóveis motocicleta é o que ele fazia lá em Petrópolis no Maranhão na cidade do interior lá aí ele veio pra Petrópolis ele ficou na casa do atleta nós conseguimos um trabalho pra ele e ele treinava de manhã muito cedo e treinava de tarde né e dali o Gutenberg começou começou aí começou a baixar pra 33 aí convivendo um ambiente ali treinando com os meninos né daqui a pouco começou a correr 32 começou a correr 31 aí teve a oportunidade dele dele largar o emprego de mecânico isso trabalhando largar o emprego de mecânico na época foi o primeiro equipe das forças armadas começou no exército brasileiro não sei quem se vocês sabem disso é Éder Moreno Claudio Rodrigues é o Claudio aí do sul então essa geração que começou todo esse movimento dos atletas na força armada aí saiu essa geração aí houve a possibilidade do Gutenberg enganjar no exército brasileiro aqui na forças armadas na CDE aí o Gutenberg virou atleta militar imagina o cara de 32 começou a correr 31 e começou a correr 30 alto 30 50 30 40 no 10 mil aí estabilizou ele 30 30 ele era o rei do 30 30 30 e pouco 30 e alguma coisa aí ele falou assim um dia professor eu quero correr a maratona de Curitiba eu falei você é Guti? tá bom vamos treinar então então nós vamos só pra BR 040 que é assim igual Curitiba o pior do que Curitiba lá em Petrópolis vamos fazer elástico vamos usar caneleira vamos usar os recursos naturais o que a gente tem aqui resumindo Gutenberg aí nós já estávamos lá no fórum da CBAT inclusive na reunião que teve e foi o mesmo dia da maratona de Curitiba aí nem o professor Henrique nem eu nós podíamos ir por causa desse compromisso que nós tínhamos em São Paulo aí a gente estava lá no meio do fórum eu ligo o Gutenberg ô professor ele é meio brutão né professor ó bati o record bati o record bati o record o Gutão bateu o record por que Gutão? fala devagar ele estava tão nervoso eu bati o record cara ele bateu o record da maratona de Curitiba e hoje hoje acho que até hoje o record da maratona de Curitiba é dele do percurso original né que aí veio o Ricófica o Ricófica ganhou a primeira e depois acho que um ano dois anos depois ele bateu o record cara assim então assim transformamos a vida dele hoje graças a Deus ele ele conseguiu juntar uma graninha tem sua casa em Petrópolis hoje está trabalhando mas corre até hoje é um apaixonado pela corrida ele já está no master né mas assim é um cara excepcional uma pessoa assim um ser humano fantástico então assim é possível gente é possível é como diz o Hollywood né o céu é o limite a nossa mente muitas das vezes ela bloqueia a gente e uma coisa interessante isso hoje é difundido muito aí da questão da crença né crenças limitantes de repente você teve um trauma na infância que te impede a desenvolver pessoalmente né como evolução como ser humano ou como profissional o Gutenberg ele sempre recebeu muita negação né lá na infância dele lá no Nordeste né de não acreditar disso e quando ele veio para Petrópolis o fato dele ter um ambiente favorável né por isso que é importante a gente estar cercado de pessoas que são positivas né a gente está num momento tão difícil já fazendo uma alusão com o momento que nós estamos hoje a gente tem que andar com pessoas que vão levar a gente para frente né levar a gente pô trazer uma palavra a gente aprende uma palavra bacana uma motivação bacana e a gente leva isso para dentro da família leva isso para um amigo que está precisando a gente se fortalece com a própria corrente do bem né então o Gutenberg ele saiu lá do Maranhão do ambiente que não era nada favorável para ele veio para o ambiente cercado de pessoas que estavam com o mesmo ideal com o mesmo princípio que era treinar de manhã o cara trabalhava ainda se moldou mudou o seu mindset mudou a sua cabeça mudou a sua visão mudou a sua perspectiva e foi embora acreditou no sonho dele né então hoje o que nós estamos vivendo estamos sendo bombardeados de notícias extremamente negativas não estou falando aqui que a gente tem que negar o que está acontecendo mas nós temos que se blindar blindar no sentido de que criar um ambiente favorável estar cercado de familiares que a gente gosta que vão somar ali com a gente sem aglomeração né claro respeitando toda a questão do distanciamento social estar aí com o professor Tauro estar com o professor Jorge estar com o professor Lázaro enfim encontros profissionais para orientar levar uma mensagem que muitas das vezes você vai para a assessoria né Tauro às vezes a pessoa não quer nem treinar a pessoa só de estar naquele ambiente ali está batendo um papo a pessoa já sai renovada para ir trabalhar né exatamente exatamente não exatamente tem esse perfil social né o cara social o cara que é lá está interagindo é o cara vai ali ele dá dois três quatro cinco alongamentos conversou um pouco assim claro que a gente não pode aglomerar agora mas assim mantendo o distanciamento respeitando tudo é possível né e isso você vai levar para o teu sim é isso então é possível é possível tá é possível claro que mas assim a gente também tem que saber o limite né o sonho ele tem que estar ele tem que estar presente mas a gente também tem que saber por exemplo no meu caso eu convivei num ambiente de pessoas de alto nível mas eu cheguei eu era de uma geração que pô tinha Marilson tinha o Gêmeos tinha N pessoas e eu olhei para a minha situação né aonde eu tinha controle né fiz uma nanologia com os meus colegas de equipe pô onde que eu posso chegar né e e foquei naquilo que eu podia ter controle que era estudar então é eu fiz uma opção né de poder seguir dentro do atletismo pra poder continuar tocando a minha vida entendeu e tá dentro do esporte que eu amo sim professor começou legal que a gente conseguiu voltar de fato pra essa pra essa parte né que é a questão da motivação que a gente precisa e aí tu citou esse ponto bem importante do cara que claro ele vai manter a saúde dele mas o principal ponto é essa aproximação com outras pessoas os seres humanos são formados por grupos a gente precisa de um grupo na escola tinha os grupos a gente chegou a gente fazia parte do grupo de um fulaninho a gente precisa dessa aproximação dos subgrupos que eu chamaria vamos fazer o seguinte professor como a gente tem a gente tá quase estourando a uma hora de live e tem pergunta aqui que vai falar sobre motivação tem ainda algumas coisas que a gente precisa desenvolver pra entrar bem nesse tema permanecer um pouco mais nesse tema eu vou fazer o seguinte eu vou encerrar essa live já vou salvar ela em um minutinho um minuto e meio eu abro a segunda live porque tem pergunta do Gilmar tem o Otávio disse que o recorde continua sendo do Gutenberg então um abraço pro Otávio obrigado por avisar o Gilmar que deixou uma pergunta que eu vou ler tá gravado já tá salvo aqui Gilmar e o Samuel também que tá aí também nos prestigiando o Gutenberg foi meu adversário na volta a ilha e meu colega de equipe também grande pessoa o Gutenberg deixa um abraço pro querido Gutenberg legal prazer de conhecer gente muito boa vamos fazer o seguinte vou encerrar essa aqui e vou abrir pra gente ir pra mais um pouquinho de live e conversar um pouco mais sobre o nosso tema certo professor tá ok beleza combinado já volto eu tô voltando fecha aqui tô voltando vou beber água aqui também não não beleza fechado então valeu um abraço valeu eu tô eu tô eu tô eu tô